oito segundos a batalha final meu deus ó eu achei dava pra ir viu lá na coisa mas tudo bem vamos para a próxima beautiful evil lord bota alguma mulher nós que que isso aqui tem demais nossa idade como é que pode olha aí eu tô com só tô de toalha e mas dá um ataque cruel viu nossa velho ó tô cabuloso mano que é isso é uma coisa aqui já tô já tô ficam cabuloso let's go maldito vamos bem 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 por favor olhe é um cara mano milena milenia o que está você e onde você foi um torcinho ó deve ser os humanos os humanos eles continuam muito bem humanos eu posso dizer que vocês querem minha a minha fúria terrível alguma coisa assim peguem agora tomem o meu amável style of destruction é magia da destruição chai o que nós vamos fazer e ele está realmente curioso e tal na 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 bem é pode ser fácil mas ele é realmente forte se eu for lá direto eu já vou morrer vou cair né milenia eu acho que tem que achar essa mulher primeiro eu sei lá se é mulher let's go o atacouro é ó anana não é não é não é de alguma coisa aqui a gente é alguma coisa lá cara a maldito tá se tem alguma coisa já tem tem uma vida aqui que tem essa vila Ah, mas ele tá na floresta Ah, mano, ele tá na floresta, tá na floresta, já sei Sei que é desgraçado ele tá na floresta Nossa, sai da frente, maluco Ai, velho, corre Corre, maluco O que que tem aqui? Nossa, o que é isso? É um mini-boss? Quem é você? Nossa, nem encheu HP, velho Nossa, mano, Ultimate Evil Lord Prepare to die Prepare para morrer Nossa, velho Ah, maldito Morra, morra, morra Ai, ai, vai morrer Matei, velho, dois de HP Nossa, foi muito épico Meus poderes agora podem Nossa, mano Nem eu não Sou mulher, mas eu sou Curse Eu tenho a maldição Espere até a próxima vez que eu achar você Nossa, Charis Tem alguma coisa em você Puta fuck Olha que porra isso Olha aí, mano Eu ganhei, tipo Olha esse bicho aí, mano Transformou Acho que aquele bicho transformou Ele nisso Ela, sei lá Ah, meu Deus Tem que chegar na coisa Pera a frente, maluco Tem que chegar aqui Nossa, tem que enxergar a peça assim também Vamos aqui Chegar lá Vou comprar o Comprar o coisa, cara Comprar essa armadura aqui, ó Ali, mano Que engraçado, velho Estou me equipando cada vez mais Let's go Sai da frente, tartaruga Ah, meu Deus Ah, esse Esse mocego É a milenia Ah Meu bebo O que? Eu esqueci de ler Alguma coisa assim Ah, me discurso Por todo Trabalho, não Todo o incômodo Que eu causei Eu fui Eu fui amaldiçoada Vamos lá Ah Você é Charles, correto? Você quer Achar Nourie Eu acho que esse cara aí É o maluco Que tá fazendo toda essa putaria Mano Não, não, não Mas só que O único que pode Achar Deixe menininhas Para mim O que? Não importa O que menininha Se tornou Meu amor Por ela Nunca vai mudar Oh, que bonitinho Oh, ia chegar Ela tá toda Quer dizer E aqui Um presente Charis Aí Eu ganho Um presente Dele Véi Nossa Aí Aqui Um presente Maluco Ó Aí Mano Para mim Humanos Sou uma Porra Sei lá Você O seu tipo É realmente Raro Eu amo Menininha E Ela é Linda Olha aí Mano Legal Uma história De amor Altamente Ó Tô ficando Cabuloso Véi Isso daqui Foi Ah Isso foi muito Dramático Para Half Minute Hero Ela dizendo O seu personagem Está Ali Outra Ali Uma coisa Assim Ah Anyway Nós finalmente Encontramos Quem é o A Mastermind O Mestre O Boss O Maldito É o Nori Noire Que é o Boss Motherfucker Ó Só tá começando Tim Tadadim Let's go Maldito Eu acho que tem Deve ter algum Algum final Que eu Mato ele Sem Sem precisar Da coisa Mas eu não vou fazer Isso agora Vamos continuar Sempre o final Dramático Né Pim 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 Nenê Nori Finalmente Apareceu Ele Conseguiu Escapar Num Nossa mano Viva o Lord Senhores do Mars Vão Continuar Aparecendo Por ali Aqui O O lindo O lindo Senhor do Mal Santi Conseguiu recobrar A sua sanidade Mas Charis Vai Charis vai Atrás Noire No Próximo E no próximo Hero 30 30 É O vale Dos bandidos Nossa mano Tô cabuloso Aí Voado Yeah Let's go Rápido O vale Dos bandidos Equipamento Já tem tudo Né Ó Tô ficando cruel Véi Start TAM 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 Puta merda Que diabo é isso Cara É uns É uns inimigos Bizarros Eu sempre sonhei Em Acabar com o mundo Sei lá Alguma coisa assim E agora Vai se tornar A realidade Um pouco mais Só Um pouco mais Oh my god Aquela porra Aquele negócio Ali Tá querendo destruir O mundo de novo Tiago De novo Pelf Destruction É Sei No castelo Aí Mas tem Essas Essas Pedras Hum Olhe Olha Tem outro Outro lugar Que dá pra ir Entendi Mas só Que tem Dengar O que Que você faz Entendi Tem que passar Tem dois caminhos E tal Vamos entrar logo aqui Ver se tem alguma coisa E aí Muito doido Hum Selling weapons Ah mano Alguém está vendendo Armas Que são boas Contra demônios Que é isso aqui Os bandidos Estão na Caberna do norte Tá certo Vamos pegar uns Levels Bandidos Nossa Bandidos Pegar uns Levels Pra poder ir lá Nos Bandidos E tal Eu acho que no level 6 já dá pra ir lá 6 não Um pouquinho mais Resetar só mais uma vez Só mais uma vez Não né Só essa vez Resetar Vamos lá Vamos lá Sai da frente maluco Vamos passar aqui Ai carai Bandido O chefe dos bandidos Nossa mano Você Tente me derrotar Sai da frente Sai maldito Nossa velho Muito fraco Nossa Você é forte Ok Está bem Ah mano Agora eu posso Quebrar as coisas Nossa mano Ah eu posso quebrar as pedras Com ele aqui Do meu lado Legal Nós vamos Ganhar menos Uns levelzinhos a mais Pronto Agora vamos encher Vamos pegar aqui Vamos aqui né Encher um pouquinho HP E com ele Eu posso quebrar as rochas Sai da frente Muito doido Nossa velho Vou procurar algum Nossa Destruir rochas Destrói Ah pronto Ah Já deve ter outro Caminho Tem dois caminhos Aí já Ah maldito Sandora Você Eu até bloqueei O caminho Com pedras Também Oh meu Deus Você vai tentar Me quebrar agora Vamos Maldito Let's go Nossa velho Cara não deu nem pro caldo Nossa velho Ah eu Também Eu também sou uma porcaria Como senhor do mal E as pedras E como pedra Ao mesmo tempo Ei charis Você é forte Você é forte O que é uma parada Para você Nossa Bom trabalho Eu pareço um mosqueteiro Eu pareço um mosqueteiro Mas com a ajuda Mais com a ajuda Com a ajuda de Donovan Charis Conseguiu derrotar O senhor do mal Eles tiveram Alguns problemas Com as ideias Do senhor do mal Mas tanto faz E no próximo episódio De Hero Torven Hold To the land On sea A estrada Para a terra E o mar Ou o mar Ou o mar Bem pessoal É isso aí Tomara que vocês tenham gostado Tenham Lógico que próxima semana Não tem mais E vamos indo Vamos indo Com mais e mais E mais aventuras E não esqueça do gostei E tal E tudo mais Tenham uma boa tarde Boa noite E um bom dia Bom dia Bom dia Não esqueça do gostei E adicionar esse vídeo Aos favoritos Também se você quiser Acompanhar mais ainda Se inscreve Aqui do lado No botão de inscrever Também comente O que você achou Sobre esse vídeo E Tenham uma boa tarde Uma boa noite E lógico Um bom dia Fui